Hum, cadê você Guilherme Leme? Por que um dos atores mais queridos dos anos 1980, com novelas como Bebê a Bordo, Vamp, mudou de nome e abandonou a TV? Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha, bloco social. Cadê você? Começando. Pois gente, Guilherme Leme Marcos Garcia nasceu em Lençóis Paulista em 1960. Ele é um ator, diretor, produtor brasileiro. Guilherme Leme começou a estudar teatro em São Paulo e logo chegou à TV. Pois é, foram mais de 30 anos de carreira em diversas novelas e minisséries, como Bambolê, Bebê a Bordo, Que Rei Sou Eu, Perigosas Perugas de Corpo e Alma e até Caça Talentos com Angélica. Sem esquecer Malhação na TV Globo no início dos anos 2000. Mas dois personagens chamaram a atenção do público, Bebê a Bordo, onde deu vida ao rico, e Gerard, em Vamp. Você tá lembrado? Meu Deus, Soninha. A Giusebio tava certa, eles voltaram. Eu também tinha certeza, eu custo sério. Bom, e aí, vão ficar olhando pra mim com essa cara ou vão entrar? Não, não, não. Agora que todo mundo já sabe da notícia, já tá todo mundo bem chocado, será que eu posso fazer uma pergunta? O que é que a gente pode fazer, se é? Que há alguma coisa para ser feita. Hein? Hein? Pois é, além das novelas e minisséries, Guilherme Leme também atuou no cinema, fez filmes como Benjamin, Erotique, Anjos da Noite. Nesse último, o ator ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante no Festival de Gramado. Em 2011, fez sua última novela na Globo, Incessato Coração. Mas em 2013, veio uma notícia triste que mudaria sua vida. Em julho daquele ano, ele fez um relato que estava em tratamento contra um câncer na garganta. Fez o tratamento no Hospital Aseca Amargo. Ao final do tratamento, que deixou muita gente preocupado, em abril de 2014, o ator revelou que estava curado do câncer. Após essa cura, muita coisa parece ter mudado na vida do Guilherme Leme. Ele fez apenas uma novela, em 2016, Terra Prometida da Record. Resolveu se dedicar ao teatro, como ator e diretor. Fez peça com muita gente famosa, como Vera Holtz. E trabalhou no Hora de Naná, um programa de entrevista com vários famosos. Se vai voltar ou não à televisão, ninguém sabe. Por enquanto, o ator, diretor, anda usando o nome Guilherme Garcia Leme. A gente fica torcendo para que ele volte, ou para que ele continue bastante feliz. Curte, comenta, compartilha. Bloco social. Cadê você?